Saudade Saudade É sentar-me num canto sem nada pensar É cantar os meus versos à luz do luar É abrir todas as portas do meu coração Saudade É unir num segundo o futuro e o passado É a vontade constante de estar ao teu lado É o direito de sonho sem desilusão Saudade É a vontade de estar num lugar mais bonito Te contar meus segredos quando estou aflito E juntos mergulhar em um mar de paixão Saudade É dizer a você o que eu sinto agora É a vontade de estar com você nesta hora Revilhar meus segredos e a minha paixão Saudade 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 É sentar-me num canto sem nada pensar É cantar os meus versos à luz do luar É abrir todas as portas do meu coração Saudade 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 É unir num segundo o futuro e o passado Saudade Saudade É a vontade constante de estar ao teu lado É o direito de sonho sem desilusão Saudade 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 Saudade